Salve, salve rapaziada! Hoje eu vou mostrar pra vocês a loja da Star Games. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. E quem tá aqui junto comigo é o Fernando, proprietário aqui. Salve, Fernando, tudo bom? Fala, Diego, beleza? E aí, pessoal, beleza? Vamos conhecer a loja? Bora lá! Rapaziada, eu vou mostrando a loja aqui, ó. Aqui é a entrada, né? Tá a porta aqui. Lembrando que todos os endereços eletrônicos da Star Games, o link está na descrição, ela fica aqui na região da Moca. Fernando, a loja é aberta pro público? Como que é? É, a loja é aberta pro público, a gente tem atendimento de segunda a sábado, segunda a sexta das 13h até as 19h e sábado das 10h até as 14h, né? Olha que da hora! E o ambiente aqui é muito legal, gente. Você pode ver aqui, ó, tem todos os consoles, desde o retrô até o mais moderno. Eu vou mostrando tudo aos poucos e também tem assistência técnica, né? Exatamente! A gente trabalha com toda assistência técnica, tanto preventiva como corretiva, troca de tela, portáteis, parte de desbloqueio também, enfim. Tudo que você precisa pro seu videogame ficar zeradinho. Pô, e o ambiente aqui é bem legal. Vou mostrar aqui, Fernando, aqui a parte do Playstation 3, né? É, aqui a gente tem a primeira estante, que são os jogos de Playstation 3 americano e japoneses, tem alguma coisa de PS2. Como a gente recebe muita mercadoria do Japão praticamente todas as semanas, chega muita raridade, chega muito item bacana aí, steelbook, edição especial de jogos, é muito legal. Pô, show de bola, né? Inclusive é tudo organizadinho, tudo limpinho, tudo bem centralizado. E tá tudo à venda aqui que eu tô mostrando, não é isso? Tudo à venda, tudo pra tacar fogo. Olha que da hora, emoções fortes podemos sentir aqui agora. E as trias sonoras não param, essa musiquinha do Mário é insana. Ô, Fernando, fala pra gente um pouquinho sobre as suas lives, você faz live na onde? A gente faz live atualmente no Facebook, há três anos já, né? Todas as quartas-feiras, a partir das 19h30 até meia-noite, até a hora que a gente fica embora. E também na Twitch e também no YouTube, começamos a fazer multiplataformas, né? Então acaba atendendo um pouco de cada público, né? Tá certo. E a loja aqui é muito bonita, aqui é o Balcão das Vendas, né? Será que eu sou digno? Será que eu consigo erguer? Vamos ver, vamos ver. Acho que é. Eita, deu ruim. Não deu, rapaz. Agora, quer ver? Eu vou conseguir, pelos inscritos, como deve ser. Tá lá, pai. Tá dentro de mim, mano. Só vamos, filho. Olha aí, rapaziada. Do retrô ao que há de mais moderna aqui, ó. Aqui na Star Games você encontra não só os consoles retrôs, mas você também encontra os modernos, né? É isso, Fernando? É isso aí. Você encontra desde Odyssey, da segunda geração, até PS5, Nintendo Switch OLED, Xbox Series S, Series X, os controles de Playstation 4, 5. Tem até o He-Man aí pra dar aquela moral. Tá vendo isso aqui também? Tá, tá vendo também. Tá tudo à venda. Tá tudo à venda. Emoções fortes, ó. Nintendo Switch, Mario Kart Live aqui, ó. Tem muito legal. Agora, Fernando, fala pra mim. Aqui na Star Games também é assistência técnica? Exatamente. A gente tem assistência técnica própria e isso é legal porque todos os nossos itens que chegam de colecionadores ou de clientes que entram na loja, eles passam por uma revisão, por restaurações, por reparos e eles vão, assim, zerado pro cliente, né? Tá certo. Bora lá, vamos conferir. Ó, é isso aí, tá? Aqui é a área da bagunça, né, galera? É a área da bagunça aqui, ó. É, assistência técnica que não é bagunçada não é assistência técnica raiz. A verdade é essa, né? A gente tá em processo de reforma aqui, então vai passar por uma reforma geral aqui, mas aqui a bancada o Renatão já tá mandando bala ali no switch, hein? Rapaziada, esse aqui é o Renato aqui, ó. Salve, Renato, beleza? Olá, galera, beleza? Inclusive, esse switch aqui é o meu, pai. É o do Diegão. Esse aqui vai ser feito um esqueminha aí. Confia, pai, vai rodar PSP. É isso aí, mano. E o que mais? Tem um... Aquilo ali é uma máquina também. Essa aqui é a máquina de rebalhem, né? Que a gente tá ativando ela. Nós estamos utilizando, por enquanto, a nossa que tem em Guarulhos, no laboratório nosso lá do Renato. Mas a gente vai ativar ela aqui. Provavelmente nesse mês já vai estar funcionando aqui na Moca. Vai ser colocado o ar-condicionado. Enfim, aqui é onde acontece a mágica, né? E tem vários videogames, né? Tem de tudo, cara. Tem de tudo. História de peças, videogame. Olha só, aqui a gente tá... Nós estamos restaurando um super Famicom de hotel. É, esse aqui é raro, esse aqui é legal, né? Ele tá com os dois cartuchos, inclusive seis jogos. É uma coisa difícil de encontrar. Mas se você começar a fuçar por aqui, você vai encontrar um Jaguar ali. Ah, escondidinho aqui, gente. O Jaguar escondidinho ali. Se você for mais pra lá, você vai ver um Pikachu em cima da mesa lá. Um Onix Junior. Vai achando as pélulas. A assistência de games aqui é a Star Games aqui, ó. É, rapaziada. A gente acabou de ver aqui a assistência técnica aqui do Fernando, tá? Inclusive, tem uma outra parte aqui dos videogames mais modernos aqui, ó. A coleção de Nintendo Switch. Nintendo Switch tá tendo, né, Fernando? Opa, tem V1, tem V2, tem desbloqueado, bloqueado, OLED, edição especial. Tem pra todos os gostos. Ah, e da hora. Ô, Fernando, você vê a gente tanto no Mercado Livre, Facebook, as lives. Tem um grupo de WhatsApp também, se alguém quiser participar? Tem, tem sim. Nosso grupo de WhatsApp é sensacional. Por quê? Porque você vai ter acesso às mercadorias que chegam em primeira mão. Olha que da hora. Então, o que chegar de mercadoria nova na loja, antes de ir pra prateleira, antes de ir pra live, a gente aposta lá no grupo de WhatsApp com preço. E é top, é só clicar lá em cima que você já fica com o item. E, cara, você tem um acervo de videogames muito bons aqui, ó. Inclusive, os 64 sabores aqui, tem muita coisa legal. E não dá pra gente mostrar tudo, né? Mas a gente vê aqui que a vitrine é recheada, né? Desde o Atari até o PlayStation 5, né? E todos os consoles, né? Inclusive, essa edição especial aqui. Essa aqui é uma edição especial, ou é, Vizinho? Essa aqui é a edição especial do Call of Duty, no WW2, na Segunda Guerra Mundial. Tem caixa, tem berço, tem tudo. E tá à venda também. Opa, tá certo. É isso aí. Então, mostra pra gente lá. Vamos lá agora na área geek. Tem uma área geek, é isso? Vamos embora, pessoal. Uh! Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês a área geek. O corredor tá fazendo eco, mas ó, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, que o Renato vai mostrar aqui pra vocês uma parte aqui, ó, que é inusitada, né? Geralmente, loja de videogame não tem, mas a dele é diferenciada do rolê, né, mano? É isso aí, a gente tem uma área geek que tá sendo montada agora, tem os bonequinhos de... Os action figures. É, de resina, né? Olha que legal. Exatamente, pra galera que quer montar aquela game room, enfeitar, colecionar, é top demais, preço acessível. Meu, não vale a pena gastar nem dinheiro pra ir lá no centro, já pega aqui com a gente, né? Olha que da hora, mano. E tem muita coisa, né? Não só dos animes, né, mas tem também na parte de videogame, tem caneca também? Tem, tem caneca, são canecas personalizadas. Olha que da hora, essas manias, ó. Esse aqui é diferenciado no rolê. Esse aqui é da época, né? Esse aqui é um original da estrela de 1991, se não me engano. Eita péssima. Pokémon, né? Que tem a doença brava, Pokémon, tem uma galera que curte aí o Pokémon. Pokémon, Mario, Bowser, boneco Bowser, né? Olha que legal, esse aqui é legal, hein? Esse aqui a galera procura bastante e não acha, né? Olha, esse é diferenciado no rolê, mano. Esse aqui é top, hein? Olha só, gente, as canecas também, as canecas vocês que fazem? A gente que faz, então... Olha que da hora, gente. É só escolher o tema que a pessoa quer, a gente manda algumas opções de caneca, a gente faz... Então ela pode vir na loja, comprar um videogame, né? Fazer uma assistência e ela pode customizar a caneca dela ou levar. Pode, pode. Ela não vai conseguir levar na hora, mas ela pode escolher encomendar e aí perreter no outro dia, né? Da hora, show de bola. E, gente, só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Renato tá ali, ó. É, cara aí. E o Vigo Switch, como é que tá? Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Vida em perigo. Tá na luta. Não dá nada. Olha os action figures aqui, ó. Esse aqui é bem legal. É uma loja muito bonita, né? E a gente veio gravar aqui à noite, ele recebeu a gente aqui, o Fernando. E, Fernando, mostra pra gente aqui o que parte que é essa daqui. Tô vendo que tem uns Atalhos aqui em cima aqui. Tem. A gente tem Atalho na caixa, com o celular batendo, sem serial. Tem ali o Super Nintendo com caixa de MDF também completinho. Você tem uns mini aí, Spiro? Tem uns minis originais aí da Nintendo. Tem o Family Computer, tem o Super Famicom, tem o Neo Geo Mini. Ó, da hora. Tem vários. E a gente tem a parte de Atari também, aí, ó. Tem todos os Atalhos lacrados. Tem Atalhos, até Nib, né, que é novo da época. Tem outro CIB, tem outros usados. Enfim, tudo na caixinha original, Luzi. Muita coisa retro mesmo. Jogo de Mega CD original, ó. Tem muita coisa de Mega CD. Tem jogo de Sega Saturn, Dreamcast, enfim. Agora eu tô vendo um negócio aqui que é diferenciado no rolê. O que é isso aqui, mano? Exatamente. Esse aqui... É um Nintendinho? O que é esse aqui? Ele é um Nintendinho Family Computer Mini, aquele HDMI, né, que já vem com 30 jogos na memória. Só que o legal desse aqui é que ele é aquela edição especial Jump, que é comemorativa aos 50 anos do mangá, muito conhecido no Japão, de 50 anos. Então, o que é legal desse videogame? Ele é muito parecido com o irmão dele mais tradicional, que vocês conhecem, mas ele é todo dourado, ele tem uma dashboard diferente, ele vem com jogos na memória diferente também do que o jogo tradicional e os colecionadores piram nesse videogame. Os caras curtem demais, né? Lembrando, gente, que os endereços eletrônicos estão todos na descrição aí e aqui também é a parte, né, que a galera vem... Vem jogar, né? Vem testar, fazer o test drive aí dos joguinhos, quer testar o joguinho, quer jogar, matar saudade. Enfim, é aqui que o pessoal... Dá pra você trazer a esposa aí também, jogar uma partidinha com ela aqui, né? Você vende refrigerante também? Refrigerante... Ah, gente, tem ali também do outro lado da loja, tem uma geladeirinha ali, ele vende ali um refrigerante, alguma coisinha, né? Tem alguma coisinha pra comer? Opa, tem também! Tem também! É uma loja completa, né? De tudo tem um pouquinho... Não, aqui nós temos um Pioneer Laser Active, temos ali uma coleção também de Xbox, né? Então, de tudo você vai encontrar um pouco nessa loja aqui, porque... 3DO... 3DO... E as emoções estão fortes! Rapaziada, chegamos no final, mas tem um recadinho especial, fala pra eles aí, Fernando! É isso aí, pessoal! Quem tiver interesse em videogames retrôs, manutenção preventiva, corretiva, preventiva, vem pra Star Games, traz orçamento gratuito, você não paga nada, se você for de outro estado, só paga o frete, vale muito a pena! E quem quiser conhecer a loja física, estamos abertos, mais uma vez, eu vou falar de segunda a sábado, segunda a sexta das 13h até as 19h e sábado das 10h às 14h, não perca, vem pra cá! Lembrando que toda quarta-feira, né Diego, live no Facebook às 19h30, a live mais esperada da quarta-feira! É, caramba, é disso que eu tô falando! E outra, quiser participar do grupo de WhatsApp de vendas, os links, os endereços eletrônicos que tá tudo na descrição, é isso? É isso aí, valeu, galera! Valeu, rapaziada, é nóis! Ó, últimos vídeos, cards na tela, nós vamos ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Valeu! Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra-chave Star Games!